Boa tarde, sim, a gente fez bastante amistosos, a equipe veio evoluindo muito, em questão de estágio a gente está 95% pronto, creio eu que a equipe está bem preparada, bem treinada, o professor Rogério ensinando bastante para a gente, e falta duas semanas, uma semana e meia no máximo para a competição começar, e creio que até lá esses 5% que falta vai completar. O Rogério, a gente conhece o método de trabalho dele, ele não treina uma formação tática só, ele treina várias formações para trabalhar ou de acordo com o adversário ou as variações táticas dentro da própria partida, aquilo que ela oferece. Você particularmente entendeu bem essa filosofia tática, os seus companheiros entenderam bem, está todo mundo encaixado? Sim, o professor Rogério trabalha várias formas de jogar, até porque quando precisar em algum jogo, em algum momento, ele coloca, e eu particularmente entendi bem as funções, todas as funções que ele passou para a gente, meus companheiros também, todos estão entendendo bem, e tem erro. Você é volante, você se define de que forma dentro do campo, mais marcador, mais com qualidade para a saída do jogo, para puxar o time, tirar o time de trás, voltar também, para poder fazer o resguardo ali, ou caindo pelos lados. Como é que você se define dentro de campo, enquanto médio volante? Bom, eu marco bem, tenho uma boa marcação, mas o meu forte mesmo é o meu passe. Eu gosto muito de sair para o jogo, achar bastante filtração, esse é o meu forte. E costuma chegar de trás como homem surpresa, finalização de fora da área, marca um golzinho ou de vez em quando, como é que é? Não, costumo chegar sim, é bom chegar de surpresa, né, para sempre perder o adversário. Ah, os gols a gente, aos poucos a gente vai marcando, mas para um bom tempinho que eu não faço um gol. Mas a assistência, as finalizações fora da área são pontos fortes. Sim, minha assistência é ponto forte, bastante. Muito legal. O Kaique, claro, você faz parte de um grupo, você trabalha pelo grupo, vocês são aqui irmãos ali dentro de campo, um tem que lutar pelo outro, mas a gente também tem a carreira individual da gente, né? Você lá dentro está representando o seu grupo, mas também está lutando, está trabalhando pela sua carreira individual. O que você pensa da Taça São Paulo, como você está enxergando ela e o que você pretende dela? Bom, a Taça São Paulo, todo mundo sabe que tem uma visibilidade muito boa, é onde emprega jogadores em grandes times, é onde você se sobressai. E eu, particularmente, eu vejo ela como uma vitrine, onde a gente pode mostrar o nosso talento, mostrar o nosso futebol, para que outras pessoas ou até o mundo inteiro possa ver. Kaique, como é que vocês estão encarando o Botafogo jogando em casa? É uma pressão a mais para vocês? O Botafogo volta a ser sede da Copa São Paulo após sete anos. Nesses últimos anos o Botafogo jogou em toda a região, em todo o estado, né? E agora a volta a ser sede, a presença de público deve ser grande, jogos importantes contra o São Paulo e uma segunda pergunta. É claro que o futebol se resolve dentro de campo, nos 90 minutos, mas o futebol também é feito de projeções antes das partidas. Botafogo, Sergipe, Cruzeiro e São Paulo, dois avançam. Podemos dizer que São Paulo e Botafogo são os dois candidatos, até por isso, o jogo de estreia contra o Sergipe pode ser o jogo fundamental do Botafogo nessa campanha? Pode sim, os primeiros jogos, primeiro e segundo, pode ser fundamental para a gente chegar no terceiro e resolver entre primeiro e segundo contra o São Paulo. E sobre ser o manto de jogo aqui, a sede, tem uma pressãozinha por ser nosso estádio, nossa torcida, mas a gente não leva isso para a gente de campo, a gente joga sem medo nenhum. Bom, tem muito time que joga em casa e sente a pressão. A gente vê também na Copa São Paulo de Futebol Júnior muitos clubes usando do fator casa para chegar mais longe na competição. São Carlos várias vezes aqui perto conseguiu avançar boas fases, as equipes de São José dos Campos, o próprio Paulista de Jundiaí, o ano passado jogando em casa, chegou na semifinal, usou o estádio, usou a torcida como um trunfo. Você acha que também pode ser revertido para o Botafogo isso, jogando em casa com a força da torcida? Sim, pode sim. Todo mundo sabe que a torcida empurra, empurra a gente ali dentro, o campo também favorece bastante em questão de o adversário vir jogar aqui dentro e sente o campo grande, a gente já está acostumado. E em questão da torcida também, ela pode prejudicar ou favorecer, depende da gente de dentro de campo, se a gente fizer um bom jogo, começar ganhando de 1 a 0, a torcida passa a favor, então isso ajuda bastante.